É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vai começar a sacanagem, porque quem chegou foi ele Esse é o DJ AJ Pavanel Na 17 na Marconi Droga vai safada Lá no Capão Redondo Joga vai safada No baile das casinha Joga vai safada E na Nitro Ponte Joga vai safada Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Rapaziada, joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Joga, joga, vai safada Na rapaziada Esse é o DJ do baile Caralho, só lança as braba Então joga, vai safada Rapaziada Então joga, vai safada Rapaziada Então joga 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 na minha cara AJ Pavanel Na 17 na Marconi Joga vai safada Lá no Capão Redondo Joga vai safada No baile das casinha Joga vai safada E na Nitro Ponte Joga, 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 vai safada Rapaziada, joga, joga, vai safada Esse é o DJ do baile, caralho, só lança as braba Então joga, vai safada Rapaziada, então joga, vai safada Rapaziada, então joga Joga na minha cara AJ Pavanel AJ Pavanel